O Youtube desse canal comenta muito mal, o vídeo pode apresentar linguagem grosseira e não deve ser não assistido por ninguém. A música assusta de verdade e a música tava muito alta, mas eu provavelmente fui diminuir pra vocês. Não tá carregado nenhum mapa, pronto, hoje estamos aqui. Eu queria trazer com a minha skin, mas não deu certo, sabe? Então eu vou sem a minha skin mesmo, vou com o Steve. Vamos pegar esse óculos aqui, muito estiloso. Eu esqueci como é que vocês jogam Minecraft, peraí. Aqui. Olha aqui, ó, 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 ó. Beleza, beleza, beleza. Estamos aqui no mapa de terror, vamos ver. Pera, vamos ver as regras. Não durma nas camas, senão o jogo vai crachar, ou seja, eu não posso dormir. Leia todos os livros e siga a história ou você nunca vai terminá-la. Não se preocupe, não tem muitos livros e eles são pequenos. Certo. Pera, isso aqui é depois de eu ler as regras. História, depois nós vemos a história, vamos ver as regras primeiro aqui. Isso aqui, obrigado, não. Tenha certeza de que os blocos de comandos estão ligados, não sei. Partículas no máximo, full screen e distância normal. Vamos dar uma olhada aqui. Eu não lembro onde é que veio isso. Vídeos. Tá aqui. Full screen, não. Pronto, agora tá full screen. Partículas no máximo. E a render distância normal. Onde é que tá normal, normal, normal. Vou deixar aqui. Assim. É, beleza. Usar textura pack, já tô usando. Brightness, 50%. É... Botar no modo dificuldade difícil. Então, nós vamos no modo hard, né. Pelo que eu entendi. Não coloque ou quebre nenhum bloco se não mandarem, né. Se não mandarem ou quebrar um bloco, eu não posso quebrar um bloco. Use o headphone com a música no zero e o som no máximo. Então, música, zero, som, no máximo. Jogue no modo aventura, tá. Eu não sei qual é o modo aventura. Vamos ver a história, né, agora. Você está indo pra sua casa, na sua longa jornada. E você está tendo um... Tem um longo caminho pra casa, mas você não realizou o que você queria quando saiu de lá. Você espera um carro ou alguém, mas ninguém passa e você decide deixar seu carro e começa a andar pra achar um lugar ou uma shelter. Que é uma casinha. Depois que eu cuidar, eu vou aqui. Ok. Deu um... Filha da puta! Vai se foder! Jogo do caralho! Ahn... Não tem nenhum carro por perto. Eu preciso achar uma... Shouter primeiro, aquela pequena casa. Depois eu posso achar um... Filha da puta! Finalmente eu posso... Ficar até de manhã, tá. Filha da puta! Está dizendo orfanato. Eu espero que eles me deixem ficar a noite, mas como eu entro... Caralho! Esse jogo já chega dando susto de... Ai, filha da puta! Vai tomar no cu! Jogo, filho de rapariga do caralho! Fica dando esses toques direto. Tá bugado, velho. Tá, eu entrei aqui. Tá, tem nada. Beleza, estou dentro. Caralho, eu tirei um fone porque esse jogo é muito alto, velho. Se não, eu ia me foder aqui, velho. Caralho. Nem tem alguma armadilha aqui, né? Uma linha de... Uma linha de sangue. O que aconteceu aqui? Ahn... Foda-se, foda-se, foda-se. Tá aí algo, né? Que não corre mais agora. Se tiver que fugir de alguém, eu estou fugindo. Ahn... Ok, ok, ok. Chegamos no orfanato. Aparece alguma coisa, eu sei. Está tipo como os jogos de terror. Esse lugar é velho. Eu acho que... Não tem ninguém sobrando. Ok. Garota, me ajude. Ela está me torturando. Espere, o quê? Eu acho melhor dar uma olhada por aí. Achamos um disco. Uma teia. E um livro. Vamos ver o que tem nesse livro. Nada. Ok. Ok. É... Isso aqui parece ser uma biblioteca bem grande. E... E me dava a sensação de que eu ia me foder fortemente. Tá, isso é um jogo de terror. Eu vou me foder fortemente eu querendo ou não, velho. Faz o seguinte. Vou deixar no... Não, filha da puta. Faz o segundo jogo de Minecraft, sabe? Então eu não sei... Porra nenhuma mais desse jogo. Vamos na cama. Só carne de zumbi. Ah... Batata... Vou pegar esse ouro, pelo menos, né? Meu Deus, cara. Batata envenenada. Eu não sei o que é isso. Eu vou pegar essas carnes aqui porque... Porra... Eu estou nem aí, mano. O que foi isso, velho? Eu acho que apareceu alguma coisa aqui que eu não vi, mano. Ah, eu estou com um slowest infinito, velho. Por isso que eu não corro. Eu não tinha percebido isso. E isso aqui, mano? Que diabos é isso? Ah, isso aqui é de comer, velho. Ó... Cara... Eu não sei porra nenhuma que eu estou pegando, não. Mas eu estou pegando aqui. Comida é sempre bom. Tem um... Palito. Tem livro. Vou guardar essas porra todas aqui. Tá, multiplicou-se agora. Ai, porra. Pera aí. Eu estou organizando minhas coisas. Que susto, velho. Vai ficar dois livros. Caralho. Não. Opa. Eu ia sendo burro. Jogo com som alto. Você não pode... Opa! Amigo, eu estou falando aqui. Não é negro mesmo. Não é negro mesmo. Beleza. Vamos na calma, né? Ó... Pães. Temos esses palitinhos aqui que eu vou pegar. Temos esses palitinhos aqui que eu vou pegar. Não sei pra que mas eu vou pegar. Estou nem aí. Vou pegar esses itens aqui, né? Vai que é útil. Eu não sei, pessoal. Eu não achei nenhum livro pra falar a história nem nada. Então vai ficar assim mesmo, velho. Como nós ouvimos só um grito. Não ouvimos ninguém nem nada. Não corra no corredor. Tá. O que é isso? Pugo? Pugo. Não sei o que é pugo. É banheiro, né? Pelo jeito. Oiê. Está conversando comigo, fantasma. Ele me falou um oi. Oiê. Me ajude. Eu sei que isso vai dar uma merda tão grande, velho. Por que eu sinto isso, hein? Por que eu sinto que isso vai dar uma merda muito grande, hein? Por que eu sinto que isso vai dar uma merda muito grande, hein? Por que será? Por? Puta puta. Odeio o jogo que trabalha com som, velho. Odeio. Não que o jogo seja ruim, mas... Ele me... Me dá um cagasso, porra. E o que é isso aqui, velho? Eu sei lá, mano Não sei o que é isso, não Deve ser save, né? Bloco de comando Não sei Foda-se E a porra do som acaba bem na hora que eu saio, hein? Sala de confraternização Basement É o pior lugar que se deve ir Um osso Temos ossos humanos No caso é ossos isso What the fuck Essa coisa tá mó bugadão, velho O que foi isso? Foda-se Primeiro andar Segundo andar Estamos no segundo andar Não sei nem pra onde é que eu tenho que ir nessa porra Cabeça de alguém Não posso dormir Em cama Mas eu não posso dormir Como vocês bem sabem O jogo disse que Se eu dormir O jogo cracha What the fuck Quarto de dormir, né? Acho Essa travada quer dizer alguma coisa, hein? Mano, eu tô muito perdido nesse jogo, na moral. Ok. O mal tá enxergando essa porra sala. Beleza, não tem nada. Outra sala, não tem sangue ali, mas... Tem um mal bem ali, mas eu tô com medo, cara. Eu não posso ter medo, velho. Aí sai Minecraft, mano. Uh, achei um livro. Achei um livro. Caralho, filho da puta. Peraí, peraí. Cinco dólares. Vai se foder, cara. É isso, mano. Disse pra eu seguir a história, mas que história, velho. Puta fuck, mano. Que merda, velho. Que merda. Mano, tem muito livro aqui. Vai se foder. Vou pegar só essa pólvora que provavelmente é a cinza do pessoal, né? No contexto do jogo, mas... Tô nem aí. Eu só pego tudo mesmo. Fodas. Sala dos professores... Ok, 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 ok. O meu passou foi do tempo já e eu não descobri porra nenhuma desse jogo. O jogo só me deu um susto. Ou dois, três, quem sabe. Tá, vou ficar quietos. Antes que o jogo me assista com todas as forças. Que eu não sei o que é que tem que pegar aqui, não. Ok, ok. Ok, ok. Será que tem alguma passagem aqui? Não. Pois é, pessoal. Não achamos caralhos nenhum. Última tentativa, velho. Tem papel só, velho. E provavelmente mais cinzas. E eu acho que não é pra me pegar nada. Mas como eu não vi essa regra no jogo, então... Foda-se. Ah... Tá, pessoal. Não rolou, mano. Não rolou, não rolou. Não deu nada até agora. Na próxima eu vou procurar mais. Se pá... Eu dou um corte pra... Ver se eu acho. Mas esse aí, primeiro... Primeira série de Minecraft com mapas de terror. Porque eu uso sons, né? Pelo que estamos vendo. Ele é diferente e tal. E usa muito som direto, direto, direto. Então... Vamos lá. Próximo vídeo. Eu vou continuar esse mapa. Se tiver outros aí que vocês sabem. Que assustam mesmo. Passa aí. Que eu jogo depois. É isso aí. Dá uma variada. Fiquem com os créditos. E... Veja outros vídeos aí do canal. Se inscreva se você tiver gostado. Avalie o vídeo. Comente. E é isso aí. Fica com os créditos, né? Dessa vez de verdade. Valeu!